Música Senhor, esconda em Tua graça e no Teu amor Me esconda em caverna se preciso for Não quero estar em evidência se não for pra Tua glória e pro Teu louvor Senhor, em nada está a verdade, está no meu coração O meu fascínio está além da multidão Rejeito, Babilônia, seus manchares e os altários da corrupção Cresça até que o meu eu desapareça Até a Tua glória me coube Quero Tua presença, essa mão vem em mim Que eu diminua e o Senhor desça Que o Teu nome seja sempre em evidência E a Tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha a diminuir E a Tua glória valendo em mim O meu coração guarda-se a indivíduo, Senhor O meu refúgio e minha fortaleza Eu posso dizer, sou forte até na minha fraqueza Estou amado, eu fui treinado pelo meu Senhor Minha armadura é a palavra e o meu louvor Vai treinar no terreno do inimigo Vai libertar os cantivos oprimidos Vai trazer alegria ao coração O louvor é a palavra que Deus inventou em minhas mãos Vou louvar, terei lá Vou louvar, o céu se abre Vou louvar, se assomando algo acontecer Vou louvar, eu quero ver O céu mover, o céu se abrir Até aprender, Deus é ser aqui Com gloridade, com muito poder Louve e adore, até Deus responder O céu mover, o céu se abrir Até aprender, Deus é ser aqui Com gloridade, com muito poder Louve e adore, até Deus responder Eu sei que só o teu poder Pode acabar com minha dor De uma vez Mesmo que eu tenha E enfrentar a multidão Eu irei Eu vou seguir a minha fé Tenho a certeza da vitória Fonte de virtude Que faz o milagre acontecer Quem vai calar Meu coração Eu vou romper a multidão Que gostarei Que faz o milagre Que faz o milagre Que faz o milagre Vai chegar Segundo a milagre Segundo a polícia militar Eles pediram para avisar que Avisar que os eventos evangélicos Estão acabando com o carnaval de Brasília Os eventos evangélicos Estão acabando com o carnaval de Brasília Estão acabando com o carnaval de Brasília Estão acabando com o carnaval Estão acabando com o carnaval de Brasília Estão acabando com o carnaval de Brasília Estão acabando com o carnaval de Brasília Tem misericórdia de mim Hoje não há no mão Do meu milagre Escuta isso 13 almas Até agora no Congresso da Uma Débora Então, irmão, eu estou achando que vai passar de 700 Só no primeiro semestre Louvado seja Deus Então eu acredito que hoje à noite Não será diferente Jesus vai salvar muitas vidas aqui Vamos ficar orando Vamos ficar glorificando a Deus E pedindo a Deus Senhor, dá-nos almas Porque nós estamos na última hora Jesus está voltando E nós queremos subir com o maior número de almas possíveis Para entrar no céu cantando O hino da vitória Louvado seja o nome do Senhor Eu quero cantar algo aqui Que veio na mente assim que eu estava sentado Quando o irmão Denis falou Mas eu quero cantar num ritmo que só nós Sabemos fazer Os músicos daqui que me perdoem Vocês tocam muito bem São super profissionais Mas shot Forró Só nós Desculpa aí Escuta aí Se espante não O inimigo passou mal É que um demônio foi dizer lá no inferno que é uma débia e acabou com o carnaval Se espante não O inimigo passou mal É que um demônio foi correndo dizer lá no inferno que é uma débia e acabou com o carnaval É que um demônio foi dizer lá no inferno que é uma débia e acabou com o carnaval É que um demônio foi dizer lá no inferno que é uma débia e acabou com o carnaval O milagre acabou de começar Vai ouvindo aí Jesus pregando Tem milagre que esperando Quando o culto terminar Depois Receba graça Receba graça onde vocês estiverem Receba graça Tem milagre que esperam Não vai precisar O que até agora não deu certo Se prepara Que o milagre acabou de começar Vai ouvindo aí Jesus pregando Tem milagre que esperando Amando quando o culto perde na sua Tem lugar que não comporta mais você, levante de lá Tem mesinhas que não cabem mais o que Deus está fazendo em sua vida, saia de lá Tem palavras que não se adequam ao que Deus está fazendo em sua vida, mude o seu vocabulário Tem amiguinho que não cabe mais nesse tempo de maturidade e de espiritualidade que Deus está levando você Deixa pra trás, tem roupinha que não cabe mais pra você E eu tô falando de vestuário mesmo, você tá passando vergonha, joga isso fora O Espírito de Deus vai proporcionar uma faxina Na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua mente Ele está dizendo, jogue fora o velho, jogue fora o velho Eu tenho uma escola nova pra te entregar Olha pra mim, você está vivendo um momento decisivo do seu ministério Se por causa de dois Só os jovens, tá? Os adultos eu vou liberar, só os jovens Faz assim, pro seu coleguinha, pro seu irmão, pro seu amigo Dois É só dois, né? Você está sendo provado Mas lá no meu trabalho estão me perseguindo Dois Mas eu soube que falaram de mim Dois Mas eu soube que estão me queimando por aí Dois Mas eu soube que falaram que o congresso ia ser um fracasso Dois Mas disseram que eu quero aparecer Dois Uh Shuri Andarai Estão me caluniando por aí Dois Agora é a prova Se você parar por causa de dois Você não é digno do chamado que você recebeu Levanta E abre a porta Levanta 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 Moço Moço do lenço verde Deus falou pra mim Fala pra ele Eu estava sentada ali ainda Você não é O que dizem Você não é O que você pensa que você é Você não é O que o inferno quer dizer que você é Sabe o que você é? O que Deus já disse que você é Eu estou vendo dois homens maiores do que vocês São varões de Deus Um está te pegando pela esquerda O outro está te pegando pela direita Segura ele Segura Segura Dois varões Dois 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 O eterno está dizendo Ninguém vai parar você Aleluia No finalzinho desse dia Segundo dia do congresso Da uma bebe Nós tivemos a ministração da palavra de Deus Através da missionária Helena Raquel E nós queremos ouvir dela um comentário Sobre o que foi hoje O que Deus fez Que foi sobrenatural A mensagem revelada E já deixo uma mensagem para os jovens Falando um pouco sobre o tema do congresso também Que coisa linda Uma deve 2014 Minha alma está em festa Uma multidão de jovens adorando a Deus Num clima de avivamento de poder Essa é a grande diferença Eu já estive diante de multidões Mas o que a gente percebe é que com um número de pessoas como esse É natural que haja uma certa dispersão Mas aqui na uma deve 2014 Foi avivamento Unção e glória Esse tema que nasceu no coração de Deus Eu vou Você é a geração de Samuel Você é aquele que vai ultrapassar e vencer Todas as resistências Que vai levar a mensagem da cruz Um beijo Deus abençoe você Uma deve 2014 Deus salvando muitas almas E aí Você é aquele que vai levar a mensagem da cruz E aí Você tem que irrende E aí E aí